Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais sessão em concurso 2003, zerada para técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. A imagem abaixo mostra um mapa que exibe o município de Alto Paraíso de Goiás. Nele, o segmento de reta que liga a cidade da Fraternidade à região central de Alto Paraíso de Goiás, mede oito centímetros e meio no mapa, no segmento de reta. Nesse caso, considerando que o referido mapa tenha sido construído na escala de um para quatrocentos mil, é correto afirmar que, na realidade, tal segmento mede um desse quilômetro. Esse desenho aqui é só para ilustrar, né? A distância do mapa aqui, ó. Vale oito e meio centímetros. No tamanho real, né? Quanto é? Olha só. O que é uma escala, pessoal? A escala é uma razão, uma razão entre o comprimento, tá? O comprimento no desenho para o comprimento real, tá? Ou a distância real, ok? Razão é a distância ou comprimento do desenho dividido pelo comprimento ou a distância real. Então, essa escala aqui, ele já deu, disse que é um, tá? Um para quatrocentos mil. Perceba o seguinte, ó. Escala, ele dá um centímetro, então. Aqui é um centímetro para quatrocentos mil centímetros, tá? Essa é a letra da escala. Ele quer achar nessa parte aqui de baixo. Então, para pôr aqui, ó. Vamos dar espaço para pôr aqui embaixo, aqui, ó. Um para quatrocentos mil é igual, tá? Eu vou igualar essa escala, essa razão. Essa aqui, ó. Oito e meio no mapa. Oito e meio no mapa. Vai dar quanto na distância real? Não sei quanto é. Ok? Vou ter aqui uma proporção. Para resolver, né? É só fazer uma multiplicação cruzada. Uma vezes X tem que ser igual a isso aqui, vezes isso. Uma vezes X é o próprio X. Concorda comigo? Quatrocentos mil vezes oito e meio. Um borrãozinho aqui, ó. Pode pegar só oito e meio, então, Vezes quatro. Depois devolve os zeros. Quatro vezes cinco dá vinte. Sobe dois. Quatro vezes oito e dois. Um, dois, trinta e quatro. Devolve os zeros. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E acho que não esquece. Depois da vinte e o número aqui, eu volto um. Então, vai dar essa aí, ó. Trinta e quatro. Quantos zeros? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco centímetro, tá? Ele tá em centímetro. Ele deu a resposta aí em quilômetro. E agora? Bora revisar isso um pouquinho, ó. Essa sequência aqui, ó. Quilômetro. É o hectômetro, que é uma gata. HM. Hectômetro. Ficou horrível. Deixa eu fazer aqui, ó. Um hectômetro. Decâmetro. Metro. Decímetro. Centímetro. Milímetro. De centímetro para quilômetro, eu vou voltar. Conta-se, cara. Já voltei. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui eu volto cinco. Tá bem? Aqui a fíria no final, escondidinha. Volto um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai ficar X igual a trinta e quatro aqui quilômetro, né? Então, aqui o gabarito é a letra B. Ok, pessoal? Lembrando que caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Ok, pessoal? Um forte abraço.